Olá, eu sou a Laura Giovanna Machado de Carvalho, graduanda do curso Bacharelada em Engenharia de Pesca e vim apresentar o trabalho intitulado Análise Hematológica de Juvenil de Tambaqui, Colossomo Macropomo e Bromatológica em Sistema BFT formado com diferentes substratos, orientada pelo professor doutor Luciano Gensin Vaz. Dentre as diversas biotecnologias presentes na arquicultura, a Bacari e colaboradores 2020 afirmam que o sistema de biofocos possui grande potencial para reduzir ou eliminar problemas relacionados ao uso de tecnologias convencionais na arquicultura. Além disso, a qualidade do biofoco pode influenciar diretamente no crescimento da espécie produzida, pois o mesmo pode ser utilizado como fonte de alimentação suplementar para peixes e camarões. E assim, a composição centesimal do biofoco vai depender do hábito alimentar da espécie produzida. E dessa forma, segundo os santos e colaboradores 2020, o Tambaqui apresenta algumas características que o tornam interessante para a produção em BFT, como a rusticidade, a fácil adaptação a diferentes meios de cultivo e também a capacidade de filtrar água, podendo assim utilizar esse biofoco como fonte de alimento. Segundo Souza e Afonso 2017, para a determinação das condições fisiológicas dos peixes, as análises hematológicas são instrumentos de grande valia, pois sob elevados níveis de estresse, o organismo do peixe pode se adaptar para manter a homeostase fisiológica, podendo assim causar efeitos negativos na produção. E com isso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a composição centesimal dos biofocos e a existência de diferença nas análises hematológicas dos tambaquis criados em BFT com diferentes substratos. O presente estudo foi realizado no Laboratório Múltiplo para a Produção de Organismos Aquáticos na Ampoa. Foram utilizadas 16 caixas de polietileno com volume útil de 500 litros e volume de 300 litros. Foram estocados juvenis de tambaqui com média de 3,64 gramas com densidade de estocagem de 200 peixes por metro público durante 60 dias. Foram avaliados 4 tratamentos com 4 repetições, sendo eles o controle de bioflocos, figura 7, BFT com tela de mosquiteiro como substrato artificial, figura 8, figura 9, BFT com saco de ráfia como substrato artificial e figura 10, BFT com folha de bananeira como substrato natural. Após o período experimental, foram coletadas amostras de bioflocos para análise de bromatologia, figura 11. Foram postas para a secagem a estufa a 60 graus durante 9 dias. Após a secagem, foram maceradas e armazenadas em sacos plásticos identificados. Para as amazes hematológicas, foi realizada a coleta de sangue através da função do vaso caudal, figura 13, com a utilização de seringas e agulhas esterilizadas. E foram realizadas as seguintes análises, glicemia, hematócto e hemoglobina. A determinação da glicemia foi realizada no momento da coleta de sangue, através do analisador rápido para a glicose. Já o hematócto foi determinado através da análise de micro-hematócto. Já a hemoglobina foi determinada através do método de espectrofometria. No momento, as análises para a bromatologia do bioflocos estão em análise laboratorial. Quanto às análises hematológicas de juvenis de tambaqui, monitoradas em diferentes tratamentos de sistema de bioflocos, durante 60 dias, foi notada uma diferença significativa apenas para a glicose no tratamento de tela de mosquiteiro. E essa diferença foi mostrada através do teste de TUC, indicando que os peixes desse tratamento artificial possuem uma condição fisiológica diferenciada dos demais. Os santos e colaboradores de 2021 que a baiose com diferentes densidades de tocagem de tambaqui em BFT também encontraram taxas de glicose entre 60,45 a 69,26. E essa diferença significativa na glicose possivelmente refletiu no desempenho zootécnico dos peixes desse tratamento, interferindo no peso final, no ganho de peso e na sobrevivência. Então, podemos concluir que o valor elevado de glicose no tratamento BFT com tela de mosquiteiro influenciou no desempenho zootécnico dos tambaquis criado nesse tratamento. Essas foram as minhas referências. Os meus agradecimentos ao UFOPA, ao Laboratório Múltiplo para a Produção de Organismos Aquáticos Lampoa, ao Grupo de Pesquisa Aquicultura no Baixo Amazonas, ao Grupo de Istros em Sanidade Aquícola GESAC, a PROPIT, ao Laboratório de Sanidade Animal Arsana e a FAPESPA. Obrigada. Obrigada.